Eu aqui de novo dentro do carro gravando vídeo pra vocês enquanto eu espero meu filho A minha voz tá horrível porque essa semana toda muita gripe Hoje é sexta-feira, é dia 25 E essa semana eu fiquei muito mal de gripe Eu nunca fiquei tão mal de gripe aqui em Portugal como eu fiquei essa semana Cheguei a ficar de cama Não é covid, fiz o teste, não é covid, não tive febre Mas assim, muita dor no corpo, muita tosse, dor de cabeça Enfim, minha voz tá afanhosa E pra variar, pra ajudar, eu esqueci o fone de ouvido que tem o microfone Eu espero que eu consiga aqui falar com vocês, que vocês consigam me entender O que eu vou falar hoje, eu sinto que eu devo falar com vocês Não é continuação do vídeo anterior É que como eu tenho recebido muita gente que me escreve no direct, no instagram, no meu e-mail Até no comentário do vídeo do youtube Tem gente que me pede ajuda pra conseguir emprego Tem gente que tá assim, desesperado, não sabe o que fazer Aqui em Vila Nova de Gaia, são pessoas que estão em Vila Nova de Gaia Que me procuram, tá? Muita gente, gente desesperada E é claro, eu morro de vontade de ajudar Só que quando eu vou ver, essas pessoas não estão Não vieram com o visto Ainda estão aguardando pra dar entrada na manifestação de interesse Muitos nem conseguiram ainda agendar com o SEF Então assim, são pessoas que entraram como turista E aí tá desesperado, porque além de entrar como turista Não fez o planejamento Então eu bato nessa tecla Porque esse monte de gente que tá pedindo ajuda pra embaixada Consulado Ajuda financeira pra voltar pro Brasil São pessoas que não fizeram um planejamento São pessoas que não vieram com autorização pra trabalhar no país São pessoas que entraram como turista E daí entra naquilo que eu falei no outro vídeo Que vou deixar aqui na descrição pra quem não assistiu Que esses que vêm como turista Da entrada na manifestação de interesse Nunca sabe quando vai conseguir esse documento Quando que vai estar legalizado E não tá preparado financeiramente E daí não consegue emprego Essas pessoas que me procuram Geralmente, a maioria 90% delas Estão como turista Aqui em Portugal Eu queria ajudar, mas eu nem tenho como ajudar Porque eu ajudo com as informações Eu sei que aqui em Vila Nova de Gaia Tem muita empresa Tem muita fábrica Eu já fiz um vídeo Mostrando onde estão as fábricas Aqui em Vila Nova de Gaia As empresas E vou colocar também na descrição desse vídeo São pessoas em Gaia Que não conseguem emprego Mas porque estão como turista Emprego em Vila Nova de Gaia Tem Eu ando de carro por aí, gente Eu passo por tantas fábricas Empresas de logística Empresas de indústria mesmo Fábricas mesmo Fábricas de alumínio Fábrica de parafuso Fábrica de calçado Aqui em Valadares Tem várias empresas Saindo de Valadares Já está em Vila do Paraíso Tem várias fábricas também Então tem muita empresa em Vila Nova de Gaia Tem muito movimento É uma cidade muito grande Emprego tem Só que tem que saber se você está legalizado Se você está com a documentação em dia Porque não adianta você vir para cá Como turista E contar que vai arrumar emprego em uma semana Ou um mês É muito difícil Tem muito youtuber Que fala Que entrou como turista E ainda ensina Como se legalizar Pode ser que para ele Deu certo Mas não é porque deu certo para ele Que vai dar certo para todo mundo Para a grande maioria Não dá certo Então é um risco muito grande Entrar como turista E querer trabalhar E querer ficar no país Definitivo Se você não tem dinheiro Agora se você tem dinheiro Para se manter Não tem essa preocupação Tudo bem Você pode vir como turista Dar a entrada na manifestação de interesse Mas você tem dinheiro para se manter Agora se você não tem É uma loucura Porque você pode Ter que voltar para o Brasil Rapidinho É falta de planejamento Não adianta Não adianta Você não vai conseguir emprego Estando como turista E se conseguir Pode ser passado para trás Não é fácil Para quem já tem documentação Já não é fácil Tem que mandar currículo Tem que mandar muito currículo Aí tem preconceito Tem gente que fala que O português é preconceituoso Muitas vezes porque você é brasileiro Não arruma emprego Pode até ser Pode ser que você deixa De conseguir alguma vaga Porque você é brasileiro Porque quem está lá entrevistando É preconceituoso Quem decide é preconceituoso Mas não são todos Então você tem que mandar currículo Um monte Mandar por e-mail Tem que ir pessoalmente Uma hora você acerta Você ouve um monte de não Entre sem não Pode ser que você ouve um sim Você pode não ter nenhum retorno Mas você não pode desanimar Porque entre esse monte de não Você pode ter um sim Aquele que realmente está precisando Com urgência E se você atende A necessidade dele Ele vai te contratar sim Agora esse monte de gente Que está para vir Para Portugal também Não pode se desanimar Porque está vendo O índice alto de pessoas Voltando para o Brasil Porque essas pessoas Que estão voltando Como eu falei São pessoas que não se planejaram E entraram como turista Se você está se planejando Fazendo planejamento financeiro Se você está tirando seu visto Você não tem com o que se preocupar Cada um tem uma história Para viver Fazer o planejamento financeiro Que eu falo É saber já aí do Brasil Quanto você pode gastar Com arrendamento Por exemplo Você é uma família de três Você pode gastar até 600 euros Você vai fazer um orçamento A média de custo está tanto Quanto você vai gastar Por mês de arrendamento 600 euros Faça um planejamento Sete meses a um ano No mínimo sete meses Então o arrendamento A 600 euros Que você vai pagar 600 vezes sete meses Vai dar 4.200 euros Aí você considera Que você não tem o fiador Aí o proprietário Vai pedir algumas rendas A mais Então pode ser que ele peça Quatro rendas Mais duas calções Então quatro rendas Mais duas calções São seis, né? Então são seis vezes 600 euros Então 3.600 euros Só de garantia Só de calção Mais renda Que o proprietário Vai te pedir Como garantia Então isso não quer dizer Que você pagou Seis rendas Para ele E você vai Ficar seis meses Sem pagar O arrendamento Não é isso? São seis meses De garantia Que está substituindo Do fiador Então você pagou Seis rendas Como garantia Quatro rendas Mais duas calções Mas no mês que vem Você vai pagar Normalmente O seu arrendamento Esse dinheiro Fica lá Como garantia O dia que você For sair do apartamento Ele devolve Essas rendas Para você Essas rendas No geral No geral é isso Eles devolvem Depois Isso aí é uma garantia Porque tem gente Que paga As rendas E acha que no mês Seguinte Não vai ter que pagar O arrendamento Tem que pagar sim Você não está adiantando O pagamento Do arrendamento Você está dando Como garantia Então você Reserva lá Sete meses De arrendamento Mais Seis meses De garantia Que vai substituir O fiador Aí você vê Quanto você vai Reservar Para Energia e gás Por exemplo Noventa euros Energia e gás Noventa Vezes sete Seiscentos e trinta euros Então reserva lá Seiscentos e trinta euros Para energia e gás Quanto que você vai Gastar com água Quarenta euros Uma média Quarenta Vezes sete Duzentos e oitenta Euros Para água Aí você reserva lá Coloca numa planilha Excel Arrendamento Garantias Gás Mais energia Água Transporte Supermercado E uma reservinha Então Transporte Por exemplo Quarenta euros Por pessoa Para pegar Para circular De transporte público Quarenta por pessoa Vocês são em dois Oitenta Oitenta Vezes sete Quinhentos e sessenta euros Que mais Supermercado Vocês estão em dois Então vamos chutar Trezentos e cinquenta euros Por mês Trezentos e cinquenta euros Vezes sete meses Vai dar X Coloca lá Aí mais uma reservinha Para comprar um remedinho Tomar um cafezinho Coloca lá Cento e cinquenta euros Cento e cinquenta euros por mês Vezes sete meses Aí faça a conta de tudo Você vai saber Quanto que você vai gastar Por sete meses Caso você não consiga emprego Você tem esse dinheiro Quanto que você vai gastar Por sete meses aqui Sem estar trabalhando Claro Quando você chegar Você vai atrás Da documentação Você já vai começar A procurar emprego Sete meses É um tempo bom Para você Conseguir seu emprego Para você não se desesperar Pode ser que a conta É só de você Conseguir no primeiro mês Mas você não pode contar com isso Você não pode contar Com uma coisa incerta Então tem que se preparar E vocês Não se desanimem Porque vê Cada dia Parece que aumenta O número de pessoas Que voltam para o Brasil Mas é porque É muita gente Que vai Pelo que os youtubers Falam Aqueles youtubers Que entraram como turista Principalmente E conseguiram emprego E conseguiram evoluir E conseguiram crescer Mas nunca se sabe Se você não sabe É a história dele Ele está ali Mostrando Tudo fácil Para ele Pode ter sido fácil Não quer dizer Que para você Vai ser fácil Então se você Quer correr esse risco Corra o risco consciente Mas vem preparado Com a passagem de volta Porque esse monte de gente Que está procurando embaixada É porque não tem dinheiro Nem para voltar para o Brasil Então Mesmo assim Mesmo correndo risco Mesmo assim Você tem que reservar O dinheiro para a volta Você não vai ficar aí Desesperado Sem ter onde dormir Ou sem ter Você já vai ter O seu dinheiro Para comprar passagem De volta Não vai ficar dependendo Da embaixada Bom gente É isso É fazer o planejamento Eu não conheço Ninguém Não conheço Nenhuma pessoa Que tenha feito Um planejamento certo Que tenha entrado Com o visto E que tenha voltado Para o Brasil Não conheço Ninguém Todos os que voltaram Todos os que me pedem Assim ajuda Desesperadamente Por emprego São pessoas Que entraram Como turista É loucura Entrar como turista Eu não sei Quais são os vídeos Que essas pessoas Estão olhando Seguindo Que estão acreditando Nessas pessoas E estão fazendo igual Estão querendo fazer igual Achando que vai dar certo E vem Só que quando entra aqui Se ferra E esses E esses youtubers Que te ensinam Como se legalizar Quem entra como turista Na hora que você precisa Da ajuda Você não encontra eles Geralmente é isso Que acontece É isso que eu escuto É isso que as pessoas Me falam Tem gente que Está aqui em Gaia E me procura Se me pede ajuda Eu gostaria muito De ajudar Mas não tenho Como que eu vou ajudar A empresa não é minha Não sou eu que estou contratando Não tenho como ajudar Não tenho como interferir A minha ajuda é essa É com informação Eu posso até Falar onde estão As fábricas Como esse vídeo Que eu vou colocar aqui Que eu já fiz Vou colocar aqui Eu ajudo assim Com informação Mas que isso Eu não tenho como fazer Gostaria muito De poder Mas não tenho esse poder Então Para você não passar por isso Para você não entrar Nesse desespero Não se arrepender Faça seu planejamento Se informe Pesquisa É o maior projeto Da sua vida Eu acredito Que mudar de país É o maior projeto De nossa vida Por quê? Porque principalmente Se você tem criança Ou se você vai ter A criança aqui Seus filhos serão portugueses Vão casar com portugueses As futuras gerações Já serão portuguesas Olha que mudança Gente Se você parar Para pensar nisso O quanto isso Interfere no seu futuro No futuro da sua família Da nova geração Imagina meu filho Meu filho está com 11 anos Ele está estudando aqui Ele já fala Como um português Ele é Tem amigos portugueses Está crescendo Ele vai namorar Muito provável Que vai namorar uma portuguesa Muito provável Que ele vai casar Como uma portuguesa Os filhos deles Serão portugueses Gente Eu fico até arrepiada Só de pensar Que as futuras gerações Que vier de mim Do meu filho Vai ser português Então você tem que pensar nisso É um projeto O maior projeto Da sua vida Tem que se preparar Aqui você tem segurança Nada é fácil Nessa vida Você tem que trabalhar Você tem que dar duro Mas se você fizer direitinho A sua parte Você vai conseguir tudo Com dois anos Você começa a prosperar Em Portugal Gente Um ano É muito difícil Um ano Até o segundo ano É difícil ainda Depois de um ano Vai Esse difícil Vai gradativamente Ficando menos difícil Com dois anos Aqui Você está forte Você começa a enxergar As possibilidades As oportunidades E você começa a prosperar Com dois anos De Portugal Se você fizer tudo certinho Você vai prosperar Só vai embora Só desiste Portugal Aquele que não fez A parte dele Tá? Eu nunca vi ninguém Quebrar a cara Ninguém que tenha feito Um bom planejamento Que tenha pesquisado Não vi ninguém Quebrar a cara Todos os que eu vejo Quebrando a cara É porque não se planejou Porque Não pesquisou Veio sem saber O que estava fazendo Na verdade Veio porque foi na onda De alguém Não quis nem Não se deu trabalho De pesquisar De entender Como que é o país Arrendamento Tá caro Mas você Se planeja E dá tudo certo Tá bom? Espero que vocês Tenham entendido A minha mensagem Eu vou deixar aqui Os dois vídeos Eu vou deixar o vídeo Que eu falei O último vídeo Que fala sobre O sonho de migrar Que vira pesadelo E o outro vídeo Onde estão as fábricas As empresas em Vila Nova de Gaia Porque quem está Legalizado Em Vila Nova de Gaia Com toda a documentação Você tem emprego? Sim Você está como turista Nem para a faxina Você não consegue Pode até ser que consiga Mas não é fácil Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido E por favor Faça o planejamento Para não se arrepender Não quero ver ninguém sofrendo Não Quero ver todo mundo feliz Aqui em Portugal Tá bom? Todo mundo com segurança O que me dá mais prazer Aqui em Portugal É assim Eu estou aqui dentro do carro Numa boa Tá certo que eu não estou na rua, né? Eu estou dentro do clube aqui Mas eu fico assim Muitas vezes Espero meu filho Dentro do carro Na rua E vejo vários outros carros Com pais Esperando os filhos Dentro do carro E não tem Não tem perigo nenhum Lá no Brasil Eu não ficava Nenhum minuto Vocês sabem, né? Não dá pra ficar nenhum minuto Que é capaz de vir alguém Te assaltar Com uma arma E fazer você sair do carro E levar seu carro embora Então Essa segurança Que a gente tem aqui Vale a pena Todo esse sacrifício, gente É fazer Faça seu planejamento Venda tudo Que você não usa Guarda o dinheiro Tenta fazer uma renda extra Faz bolo Faz, sei lá Qualquer coisa Guarda o dinheiro Você tem que focar Você foca Você traça uma meta Daqui dois anos Eu vou pra Portugal Dois anos É o tempo suficiente Pra você Fazer o seu planejamento Financeiro Tirar a documentação E conseguir ir pra Portugal Se você tem um apartamento Ou um imóvel Que você vai arrendar aí Ou se você não tem nada Vê o que você pode vender Como você pode ganhar dinheiro Vá atrás do seu sonho Se você for atrás Do seu sonho Se você quiser realmente E fizer todo o seu esforço O universo Traz pra você Aquilo que você quer Você realiza o seu sonho Confia Confia Tá bom, gente? Olha, me segue no Instagram É o Arroba Lourenco Underline Nilda Em Portugal Lá eu dou várias dicas De Vila Nova de Gaia Faça seu comentário Aqui nesse vídeo Se você já passou Por essa experiência Se conhece alguém Que veio pra Portugal E voltou pro Brasil Faça seus comentários Se você concorda comigo Se tá de acordo ou não Tá bom? Conta suas experiências aqui Muito obrigada Até o próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau Tchau